Boa tarde, boa tarde camaradas. As minhas primeiras palavras são para todos os camaradas que acabam hoje, porque durante dois dias e dois meses antes desta convenção, fizeram a maior e mais discutida convenção do Bloco de Esquerda. É por isso que nós temos todos os camaradas, todos e cada um dos nossos camaradas, nos nossos corações. É por isso, porque temos um coração tão grande que isto é o Bloco de Esquerda. Queria também, antes de dizer breves palavras, na condição de membro eleito para a futura mesa nacional, breves palavras sobre as ideias políticas que trocámos durante estes três dias e também, no final, breves palavras sobre como vejo os próximos tempos do Bloco de Esquerda. Antes dessas breves palavras, queria também, depois de saudar os nossos camaradas, saudar os nossos convidados nacionais e internacionais pela honra, o prazer e a força que nos dá a vossa presença. E porque este é o partido de todos os bloquistas, eu pedi à mesa, não me querendo substituir a Elana Pinto, e aos outros, e outras, a Marisa, não vou dizer os nomes de todos, a Odelino, nenhum de nós quer substituir a eles. Mas, exatamente por isso, pedindo-lhes que não levem a mal, eu gostaria de fazer esta intervenção com todos os membros eleitos da mesa nacional aqui neste palco, bem como os membros da Comissão de Direitos. E, portanto, pedia a todos os camaradas que foram eleitos para estes dois órgãos que viessem aqui falar ao Bloco, em nome do Bloco e para o Bloco. Obrigado. 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 Vai ser muito mais bonito quando todos começarmos a cantar a Internacional mas para isso tenho o castigo de me ouvir uns minutos Camaradas nós chegámos ao fim de dois dias de debate e decisões começámos na sexta-feira com enorme entusiasmo estivemos aqui os nossos irmãos de luta, de combate os nossos irmãos europeus os camaradas do Sinn Féin da Sirisa, do Podemos na luta contra o capital e contra os tratados que destroem a Europa contra a dívida que empobrece os povos e contra a austeridade que expulsa os trabalhadores estes são os nossos aliados porque eles são os melhores aliados aprendemos com eles e lutamos com eles a esquerda que não se resignou nem se resigna ao liberalismo e ao autoritarismo saúde igualmente todos os outros partidos europeus que estão aqui representados e que a mesa já anunciou e também repito a saudação que fiz há pouco a todos os partidos organizações, sindicatos, nacionais que estão aqui connosco terminamos agora a nona convenção do Bloco foram dois dias de confronto de ideias com toda a transparência sobre as diferenças com uma pluralidade política que só o Bloco traz à esquerda e à luta das ideias em Portugal ao longo ao longo destes dois dias recusámos como sempre um debate envergonhado tímido de meias palavras um debate de mínimos denominadores um debate de divergências caladas na conivência dos arranjos retóricos isso não é o Bloco de Esquerda e ficou bem à vista durante estes dois dias estamos naturalmente não nascemos hoje nem ontem estamos preparados para a caricatura que alguns adversários tentarão fazer eles conhecem-nos sabem do que somos capazes mas nós camaradas nós todos já os conhecemos de gingeira há 15 anos que a liberdade está a passar por aqui e dizem-nos desde que nascemos desde há 15 anos dia após dia que é essa liberdade a maldição que nos há de condenar que o que é saudável e fica bem é a coerência da unanimidade ou o primário do elo de barões isso não é o Bloco de Esquerda nós não pedimos desculpa a democracia é a nossa marca e nós aqui no Bloco de Esquerda não temos medo da diferença assumimos a diferença porque é a diferença que nos faz mais fortes é a diferença que nos faz mais ricos e é a diferença que nos dá a unidade que nós queremos ter na luta e no combate deste debate intenso enfim para aqueles que não me conheçam tão bem eu não estou rouco por causa do debate o debate até foi assumido por todos nós num tom relativamente moderado não estou rouco por causa do debate foi um debate intenso mas não houve nem gritaria nem algazarra nesta sala porque esta é a sala também que respeita a diferença respeitando-nos aos outros desse debate queria retomar três ideias fortes todas todas as ideias que percorreram não só o debate mas as moções que se apresentaram à nona convenção em primeiro lugar o nosso objetivo comum no presente ciclo da vida do país é interromper as medidas de austeridade e reverter os danos que estão a causar ao país e aos portugueses esse é um objetivo que vamos levar à sociedade até às eleições legislativas de 2015 e depois também será o centro do confronto com qualquer governo que quiser continuar a austeridade que quiser impor o tratado orçamental esse vai ser a nossa luta vai ser o nosso centro em segundo lugar é na resistência e na luta social que se afirma o campo político alternativo e antagonista à situação atual é esse campo social é essa luta social que nós vamos dinamizar promover empurrar dar mais força para confrontar o poder europeu que comanda este assalto liberal e neoliberal é da recuperação da mobilização popular e dos movimentos sociais que sai a força da mudança real que queremos é onde temos perdido exatamente que é preciso passarmos a ganhar a esquerda tem de levantar as forças da indignação da gente que não aceita os vistos gol que não aceita as transmoias financeiras que não aceita recusa combate quer correr esta elite apodrecida que desgoverna o país terceira ideia não há atalhos para inverter a relação de forças entre a finança e o povo não há atalhos para acabar com o regime de concentração da riqueza não há atalhos para o confronto é o confronto e a luta que nos espera e é a luta e o confronto que podem esperar de nós esse é o desafio a aposta que sai desta nona convenção nós não nos enganamos um governo de austeridade é sempre um governo de austeridade mesmo que disfarçado de boas intenções as boas intenções não retiram um grama que seja a política da austeridade nós não nos deixamos iludir sabemos o que queremos para romper com a austeridade precisamos de reestruturar a dívida precisamos de recusar o tratado orçamental e é em nome dos direitos sociais que a Constituição consagra que nos bateremos pela paz pelo pão pela habitação pela saúde pela educação porque isso também une o bloco de esquerda sabemos neste combate quem encontraremos pela frente quem se coloca contra a esquerda quem está contra nós o arco da governação o mal menor de sempre e a submissão à finança alemã e aos credores o cor soturno de Merkel e Holanda a qual se junta Juncker e Renzi explicam-nos todos os dias que não há alternativa encontraremos sempre os pequenos e grandes poderes que apelam à nossa calma à nossa compreensão à ideia gasta horrível tremenda que a luta e os protestos não pagam dívida pois a gente diz que é pela luta que vai acabar com a dívida mas camaradas sabemos com quem nos vamos confrontar quem temos de enfrentar mas também sabemos e bem sabemos quem estará ao nosso lado os trabalhadores e a sua luta os profissionais de saúde que defendem o SNS os pais os alunos os professores defendem a escola pública a juventude que se bate por um futuro sejam os jovens que obrigados a pensar em partir seja àqueles que só desejam regressar é a indignação social contra a promiscuidade dos negócios de um regime que apodrece derretido na corrupção os precários os desempregados os reformados aqueles a quem roubam o que é seu os contribuintes portugueses são as vítimas deste grande assalto esses esses encontraremos todos os dias na rua ao nosso lado a lutar por uma alternativa a esquerda camaradas a esquerda a esquerda tem de ser mais forte tem de ser mais unida tem de ser capaz de construir uma alternativa tem de estar disposta a levantar a resposta que diga e estamos aqui porque lutamos pelos nossos lutamos por todos os que nestes anos de empobrecimento perderam mais de 20% do seu salário é por esses que nós lutamos lutamos pelo povo que quer o seu tempo que quer o seu emprego quer o seu salário quer o seu contrato quer a sua pensão quer o seu respeito quer a sua dignidade esta esta é a gente do Bloco de Esquerda é a nossa gente é com eles que lutamos que passos que passos Coelho e Paulo Portas nos ouçam que saibam que por nós os vistos gold já acabaram já deviam ter acabado há muito mas fiquem a saber mais do que isso fiquem a saber que mais tarde ou mais cedo nós vamos acabar com isso que os que os Ricardo Salgado e toda essa casta saibam sim vamos atrás deles como sempre fomos não nos cansamos e já agora que António Costa fica a saber que no primeiro dia do seu governo em que nos venha dizer que não há dinheiro para criar emprego nem para aumentar os salários ou baixar os impostos que nesses dias nos vai ouvir nos levantaremos para dizer que há gente que não aceita pagar rendas juros e regalias em sacrifício do povo no primeiro dia no primeiro dia em que António Costa faça aquilo que tanto se tem esforçado por esconder nesse primeiro dia terá o Bloco de Esquerda nas ruas a todos dizemos aos que estão aqui nesta sala ou que nos estão a ouvir agora àqueles que olham para nós a todos dizemos hoje o Bloco está pronto para a luta e vamos à luta como dizia o nosso Miguel Portas nós não desistimos de nada nós nós camaradas nós estamos de pé estamos de pé por uma única razão é porque só de pé conseguimos lutar pela nossa gente e conseguimos levar a nossa gente à vitória é por isso que estamos de pé é para lutar pela nossa gente amém a palavra A palavra prometida no início. Quero terminar com uma palavra que julgo ser um convite a todo o bloco, porque nós falamos muito sobre os outros e bem, temos que continuar a falar. Mas também temos que começar por dar o exemplo na nossa casa, no nosso bloco. E este convite pretende exatamente isso. As votações de hoje nesta Convenção dão um sinal político que a Mesa Nacional eleita, e a todos e a cada um dos seus membros, devem saber interpretar refletidamente. Pela sua composição plural e pelo peso que cada moção terá, esta Mesa Nacional tem uma responsabilidade especial quando vamos começar um novo ciclo político. Uma responsabilidade especial. A nova direção do bloco não tem que enterrar diferenças, porque nós esclarecemos as diferenças, mas também porque nós respeitamos as opiniões. Mas, camaradas, que não reste qualquer dúvida, estas diferenças, esta disputa, estas diferenças discutidas na Convenção, este nosso debate, esta disputa interna, deve encerrar. A disputa, a disputa que nos trouxe até aqui à Convenção, que discutimos durante a Convenção, o convite que fazemos é para que esta disputa, sem prejuízo das diferenças, nem das opiniões, que esta disputa acabe. O desafio... O maior desafio, a responsabilidade maior desta Mesa Nacional é precisamente por isso, logo desde a sua primeira reunião, confirmar, confirmar a cultura de unidade na ação que sempre correspondeu ao espaço de liberdade que nós somos, que é o bloco. Essa é uma grande responsabilidade da nova Mesa Nacional. A partir dessa cultura de unidade, a Mesa Nacional deve definir o modelo de representação pública do Partido que melhor responda ao debate desta Convenção, aos resultados, às votações que aqui fizemos. É esse o nosso apelo, é esse o nosso convite. E deve procurar fazer essa correspondência da forma mais unificadora e respeitadora dos sinais que a nossa democracia nos deu a todos durante esta Convenção. O nosso compromisso, o nosso compromisso, o compromisso enquanto membro da nova Mesa Nacional eleita, condição em que aqui estou a falar, é darmos todos o melhor contributo para esta nova fase do Bloco de Esquerda. E por isso mesmo, convido todos os bloquistas eleitos por qualquer uma das moções que elegeram membros para a nova Mesa Nacional, convido todos esses dirigentes do Bloco de Esquerda a fazerem o mesmo e a responderem afirmativamente a este convite que aqui deixo. A quem construiu, fundou o Bloco, temos uma dívida. Devemos lhes terem superado uma fragmentação que não fazia sentido nos anos 90. Uma situação, uma fragmentação que envelhecia e tornava a esquerda ineficiente, a esquerda anticapitalista. Mas a confiança que reunimos ao longo destes 15 anos, a confiança que construímos ao longo destes 15 anos, camaradas, não é fruto, não foi gerada por nenhum dos grupos internos. Hoje, como sempre, nenhum grupo, como nenhuma figura individual, podem garantir a renovação e a ampliação dessa confiança. E o Bloco precisa dar essa prova de confiança. E é esse o convite que fazemos à nova Mesa Nacional. Camaradas, no desafio ao bipartidarismo, no combate à alternância, na luta pela dignidade de vida contra a exploração e as discriminações. É aí, é aí mais do que nunca, que entraremos o melhor do que o Bloco tem. E o melhor que o Bloco tem, só o Bloco tem. É nesta luta e neste combate que nós somos melhores. E é desse melhor que nós temos que sair daqui à procura. Todos e todas, juntos e juntas, para esse combate. Somos, como costumamos dizer tantas vezes, somos o Bloco da Luta Toda. Somos o Bloco da Luta Toda. Queria terminar com o coração inflamado, agradecendo a todos e todas os delegados. A todos e todas os camaradas que nos ajudaram a fazer esta grande confissão. Entramos bloquistas e três dias depois todos saímos daqui bloquistas. Parece que não serviram para nada estes dias, mas há uma grande diferença. Este Bloco é melhor e mais forte do que era há três dias. Muito obrigada. 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 Obrigada.